Música 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 De amor, quero com você Comentos eternos pra nunca esquecer Você me ama e leva até a mão E as lindas me chamam de amor e querer Vamos dois em nosso filho Testemunhas para querer Os nossos corpos colandivos Suadinho de prazer Amor, me leva até de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois do meu maior cabelo É ser tua mulher Amor, me leva até de mim o que quiser Vamos dois em nosso filho Me abusa, pois do meu maior cabelo Testemunhas 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 Nele Dos nossos corpos colandivos Testemunhas Testemunhas Amor, eu amo a fé de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu é o Brasil É ser tua mulher Amor, eu amo a fé de mim o que quiser Me abusa, pois o meu é o Brasil É ser tua mulher Amor, eu amo a fé de mim Amor, eu amo a fé de mim Amor, eu amo a fé de mim Amor, eu amo a fé de mim